meus amigos está no centro de são paulo avenida 15 de novembro centrão aí próxima rua são vendo tá bom aí ó tá tempo com as busas ali tocando aí eu vou mostrar outra olha os edifícios de gravação né centro são paulo os edifícios mais bem construído da cidade de são paulo porque eu vou girar aqui onde você lavou aqui do outro lado aqui ó avenida 15 de novembro os edifícios o céu aqui sendo a capital de são paulo viu o vídeo meus amigos o centro de são paulo em avenida 15 de novembro tá um pouco mais tranquilo aqui porque o dia de sábado é esse ponto a loja que fechando é um tempinho aqui e para o movimento aí fica mais a segurança na rua olhando os edifícios as lojas então fechado bom obrigado sua atenção não desabençoe cada um de vocês